Fala Maranhão, eu sou o JP e eu estou aqui no Rota 65. O trabalho continua e a mudança segue em frente. O Rota 65 está rodando os quatro cantos do Maranhão. E em cada cidade, em cada povoado, a gente percebe a força dessa mudança. E no programa de hoje a gente vai visitar um lugar que a Cleane indicou pra gente e ela deixou uma mensagem. Vamos ler? Oi JP, você precisa ver a mudança que Flavidino fez na minha região. Você precisa ver a Ponte Paulino Neves, a água em Tutóia e as casas de água doce. Bom passeio! E diga pro Flavidino que aqui em casa todo mundo é meio a cinco. Ó, vamos lá conhecer? Segue a gente! Essa é a Ponte sobre Rio Novo, conectando Paulino Neves no Delta das Américas com os Lençóis Maranhenses e a Rota das Emoções. Um dos roteiros turísticos mais procurados de todo o Brasil. E além desse projeto estratégico e a estrada nova, Flavidino investiu bastante na infraestrutura da região. E o trabalho continua e a mudança segue em frente. Aqui em Tutóia, Flavidino já investiu mais de 19 milhões de reais em infraestrutura, totalizando mais de 50 milhões de reais em toda a região. Antes, os maranhenses de Tutóia, como a família de Dona Cleane, percorriam longas distâncias em busca de água. Era muito difícil. Quando não tinha água, as pessoas iam buscar nos poços dos outros, no balde, na cabeça. Agora, Flavidino ampliou o sistema de distribuição e abriu novos poços com o programa Água para Todos. Eu agradeço muito que ele botou água dentro de Tutóia, para o nosso povoado aqui. Nós estamos muito felizes. Quer ver mais mudança? Segue em frente! Aqui, no município de Água Doce, Flavidino entregou 100 casas para pessoas que antes moravam em casas de taipa. Era piso de barro, botava o colchão, no chão, ou a rede. Aí, muita gente disse, ah, nossa casa nunca não vem. O governo não vai mandar. Hum, foi minha irmã. Aí, eu disse assim, um dia ela vem. Ela vem, tem fé em Deus, ela vem. Aí, não chegou? Falei. A gente deu só um chuveiro pra mandar. O projeto aí foi um projeto muito bom, que ajudou muitas pessoas aqui no povoado mesmo. Pegou aqui no momento certo, essa casa. E eu acredito que o povo aqui vai dar aí um apoio ao Flavidino. E eu também estou no ponto aí pra foiar ainda. A estrada de Santo Amaro também já está asfaltada, impulsionando ainda mais o turismo e o desenvolvimento da região. Se você gostou de ver tanta mudança, comenta, compartilha e não se esqueça de dar o like.